Então faz sentido, tá? Vou pegar uma e outra Uhul! Vamos assistir! Vamos assistir qual filme? Oi! Doitão brinquedo no final Vamos ver Do nada um vídeo aqui no cinema no shopping De terror filme de terror Não pode gravar Já entrou, já Estamos bem aqui na frente Tem uma que caiu no chão, né? Tem uma que caiu no chão, né? Não, aqui eu tô Enfim, gente, estamos aqui Você pediu duas splites Tá aqui Uma pra mim Fala galera Fala 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 Eu não amo Santana A gente vai ver o canal dela Que é o Bugha Bugha? É o bugha É o bugha Você Que é essa orelha de gigante Que a orelha tem a ver corretado Ai, isso aqui é de célula, parece que Gente, eu fudo na cara Não deu Ai meu Deus Ai, do que é isso? É o bugha É idiota, pô O que é isso? Problema mental Já comecei a rir Mas já comecei a rachar de rir Ae, pronto, galera Gente, no vídeo de hoje A gente tá fazendo a noite do Corujão A gente vai jogar Do Corujão 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 A gente vai jogar Pop Playtime, galera Já tem um vídeo, um game play De eu jogando esse jogo E a gente vai jogar com todas essas pessoas Que estão aqui Enfim, gente Quem perder vai o próximo Aí eu vou gravar tudo aqui pra vocês Vai ser muito engraçado Enfim, bora lá Enfim, galera Trocamos de jogo Qual que é o nome do jogo Que eu não sei falar Five Night Friends Esse aí mesmo A gente já assistiu o filme A outra doida tá ali É, a gente foi no cinema Assistir o filme Dele Só que esse jogo aí É o 4 A gente foi assistir o filme O primeiro Tem mais 10 Tem mais 8 episódios Eu não gostei do final O final é pai É, vocês tem que assistir Quem gosta, né? Vai assistir Quem não gosta, não assiste Você só olha uma porta só É que eu acho que a gente não vê Na primeira noite É que a gente tem a idade do Gui Esse daí leva susto Esse aí é fofo Assim, o jogo Eu não vou dar spoiler Do filme Eu não vou dar spoiler Nesse jogo Pode desligar a noite Não Ai Nesse aí é a primeira noite É É osso Uma da manhã ainda Um bicho já tá aparecendo Bota a porta Vem, Arno Eu sei que ela bota Um monte de pi 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 Eita 2 Agora você aperta pra baixo Se ela amorasse muito O bichinho aparecia Aham Vai pra frente Você tem que apertar Só uma vez Ai não dá não Fazer esse Saúde Olha as portas Ela me levou Ela me levou Você tem que escutar A respiração eu não vou ser a boa visão não quero olhar meu Deus vai ser todo mundo vai jogar não quero que eu acho que eu posso fazer parte das três na porta amor olha a porta que essa porta não deu eu não quero jogar eu não quero sem exceção como é que fecha a porta é shift mas não precisa fechar a porta a outra porta vai tá alguém não apercei agora por enquanto a outra porta escuta a respiração você não fechou a porta a minha fechadura por tudo o máquina de pra caber não acredito que o homenzinho vai jogar gente, eu falei que eu prometi que ia voltar não pra vocês, mas eu falei que eu prometi que eu ia voltar quando ele jogasse tá? nossa escuta meu cara para o outro perto de um outro perto de um outro na tela olha pra baixo não, você começa e vai terminar termina termina ele não desistiu nossa, tem muito mundo da moda galera todo mundo desistiu de jogar vamos todo mundo dormir né? né? jogou pra baixo tudo enfim isso aí dorme no tacão tem que comprar outro colchão tem que comprar outro colchão enfim até amanhã beijo fui todo mundo acordou vivo depois de ontem uma noite muito assustadora o guia é muito cagal sem exceção o guia é muito cagal sem exceção desistiu não, me salvei acorda o bezerro e a vaquinha que soca o coricô toda galinha levanta uma eternidade depois galera acabamos de gravar um vídeo bem legal vai sair aí no canal acho que depois desse vídeo aqui que eu tô gravando não sei porque a minha capinha tá verde mas tá verde e eu vou finalizar o vídeo né de ontem à noite da autônica? é verde isso aí é amarelo o que? isso daqui é amarelo é verde enfim é amarelo estamos aqui nós acabou de fazer um vídeo bem legal tá todo mundo bebendo né tá todo mundo se hidratando então aguarde vai sair depois desse vídeo aqui você deu spoiler não ninguém vai saber ninguém vai saber enfim galera um beijo foi esse espero muito que vocês tenham gostado um vídeo bem aleatório pra vocês já começou lá no cinema eu nem fiz a intro desse vídeo pra vocês verem começamos lá no cinema depois viemos aqui pra casa jogamos o jogo do filme depois jogamos outro jogo não sei se eles vão colocar os dois jogos que a gente jogou mas enfim espero que vocês tenham gostado deixa o like se inscreva é muito importante isso pro canal tá bom? e é isso let's go vamos embora tchau beijos fui